Bolsonaro acaba de assinar uma MP, uma medida provisória. Nós estamos hoje à véspera do 7 de setembro de 2021 e essa medida provisória do Bolsonaro, ela faz o que? O que ela quer? A medida provisória do Bolsonaro, uma MP, tem como objetivo proibir as redes sociais de tirarem conteúdos da internet por elas próprias. É uma reivindicação clara que apareceu no encontro de liberais conservadores esta semana passada, promovido pelo próprio Eduardo Bolsonaro, com personalidades americanas, inclusive com a presença do filho do Trump. A ideia básica do bolsonarismo, ao contrário do que a esquerda diz, é promover a liberdade individual. A esquerda não entende isso e continua dizendo que Bolsonaro é autoritário, que ele vem do autoritarismo, mas Bolsonaro faz exatamente o contrário do que a esquerda quer. Ele está lutando pela liberdade de expressão individual contra as grandes empresas, contra as grandes empresas capitalistas que dominam o mundo. Google, Facebook, Microsoft, o que mais você quer? Amazon. Essas quatro grandes companhias que hoje indirigem o mundo, dado que o mundo real ficou subsumido ao mundo virtual e o mundo virtual é, na verdade, o mundo real hoje? Todas as redes, todas as formas do nosso trabalho só existem no cómputo da internet. Fora da internet não há mais trabalho. Mesmo que você faça um trabalho aparentemente fora da internet, ele é organizado pela internet, organizado por uma plataforma associada a essas companhias. De modo que as redes sociais, elas próprias já não são mais redes sociais, elas são redes de trabalho. E elas decidiram o que deve ser publicado e o que não deve ser publicado. Elas decidiram qual é o etos liberal democrático que deve imperar no ocidente. Portanto, elas coarquitaram aquilo que era essencial delas próprias enquanto promotoras do capitalismo liberal, ou seja, a liberdade individual, a liberdade de expressão. E Bolsonaro está lutando pela liberdade de expressão, pela liberdade individual. Então, como é que fica? É preciso explicar essa situação claramente, porque está confuso. E é isso que nós vamos fazer neste vídeo. Nós vamos explicar direitinho o que está acontecendo. Você vai entender. Mas antes, eu vou pedir para você dar o like no vídeo. É muito importante isso. Eu vou pedir para você fazer o comentário fixo, na parte fixa, e vou pedir para você se inscrever no canal, se você não se inscreveu, e trazer gente para se inscrever no canal. Gente boa. Gente que quer participar da esquerda reflexiva. E não da esquerda burra. Bom, então vamos lá. Deu o like? Então vamos lá. Gente, Bolsonaro foi militar. Mas ele não é militar. Bolsonaro pertenceu a uma corporação que é fundamentalmente autoritária. Ele não é um autoritário no sentido dessa corporação. Ele foi expulso dessa corporação. Bolsonaro aos poucos foi percebendo que o ideal de militarismo dele não é compatível com a própria vida dele. Sobrou do militarismo uma certa visão de geopolítica, um culto às armas, um blá-blá-blá de banheirão de exército, uma certa homossexualidade reprimida, o fato do bombeiro vir depositar a mangueira na ex-mulher. Isso que sobrou. Mas ideologicamente o Bolsonaro se adaptou ao rio das pedras. A uma sociedade onde a democracia funciona na base do quem pode mais, chora menos. E é isso que Bolsonaro quer. Ele quer uma sociedade democrática, individualizada, com a democracia tão esgarçada e tão individualizada que você acaba tendo o quê? Uma quase anomia social. Um quase sistema tribal. Um faroeste. Ou uma república do Pablo Escobar. É isso que ele quer. É aquilo que eu chamo genericamente de anarcocapitalismo. É uma anarquia social, onde igreja evangélica e milícia tomam conta, e uma organização de mercado para que a sociedade sobreviva nos gêneros alimentícios, nos negócios, comandada por um capitalismo que está financeirizado e que não quer nem saber do povo. Essa é a sociedade ideal do Bolsonaro. Essa sociedade, ela é incompatível com preceitos da civilização. porque ela quebra regras para além do que até mesmo o capitalismo financeiro suporta que sejam quebradas. De modo que, em determinado momento, a própria organização da sociedade liberal capitalista financeirizada precisa conter o Bolsonaro, precisa conter alguns preceitos de excesso de liberdade que sobrevivem numa rede como a internet. Não por uma questão moral, nem por uma questão de bondade, mas simplesmente por uma questão de lógica. E aí eu vou invocar uma questão que vocês conhecem bem do Kant, a respeito da mentira. A mentira com o Kant nunca foi reprovada do ponto de vista do certo e do errado em termos de bondade e maldade. A mentira no Kant era reprovada porque ela infringe a lógica. A moral kantiana é uma moral lógica. Por exemplo, não se pode mentir. Por que não se pode mentir? Ah, porque eu sou uma boa pessoa? Não. É porque se você mentir e a mentira for de tal ordem que a gente não consiga mais distinguir a mentira da verdade, você perde a possibilidade da comunicação. E perdendo a possibilidade da comunicação, você perde a possibilidade de estar numa civilização. Então, a questão da mentira nas redes sociais é uma questão da lógica da comunicação. As empresas capitalistas não querem abrir mão de uma sociedade que se comunica, porque uma sociedade que não se comunica não é mais uma sociedade. Então, é necessário preservar a comunicação. E para preservar a comunicação, é preciso ter uma distinção entre verdade e mentira para que a gente não chegue no caos da torre de Babel. Bolsonaro força uma sociedade onde a noção de verdade e mentira perde o sentido. Vale aquilo que as autoridades falam. Vale aquilo que as pessoas aplaudem. Vale aquilo que, no momento, dá ibope. Vale aquilo que o robô distribui mais que o outro robô. Isto que Bolsonaro defende não dá para ser defendido pelas empresas capitalistas. Então, nesta hora, as empresas capitalistas, pela lógica, se aliam aos liberais e à esquerda na preservação da comunicabilidade. E é nesse sentido, então, que a MP do Bolsonaro acaba se tornando uma inconstitucionalidade denunciada pelos liberais e pela esquerda. E ele agora vai dizer, está vendo? Olha a esquerda associada aos grandes capitalistas. E quando ele fizer esse discurso, ele vai estar repetindo exatamente a frase do Hitler. porque o Hitler fez a mesma acusação aos capitalistas. E dava a impressão, portanto, de ser uma força revolucionária. Daí o nome, né? Nacional Socialismo. Era como se tivesse um socialismo, mas de caráter nacionalizante. Onde o Hitler, ele, pelo Estado, tomaria conta das empresas. E aqueles burgueses que quisessem concordar com o partido ficariam com as empresas junto com o Estado. Era um pacto de um tipo de burguesia com o Estado. E não socialismo. Era um nacionalsocialismo, o nazismo. Exatamente agora. Quer-se destruir a globalização, quer-se destruir o capitalismo gerado por essas empresas, embora seja este mesmo capitalista gerado por essas empresas, financiarizado, que sustenta o Bolsonaro no poder. Mas é preciso que o Bolsonaro se apresente como antissistema. E para se apresentar como antissistema, ele vai dizer que ele está contra o capitalismo financiarizado, porque o capitalismo financiarizado está junto com essas grandes empresas que tolhe a liberdade de expressão. Essas empresas, por sua vez, nem vão precisar reagir. Elas próprias vão ter a defesa delas feitas pela população mais à esquerda e mais liberal. O que vai dizer? Não. Cada companhia tem o direito, sim, de eliminar os discursos que ela acha que são improcedentes para conviver dentro dos seus parâmetros. Por exemplo, se o Facebook ou seja lá qualquer companhia tem uma rede social, ele tem o direito de regrar esta rede social dentro dos parâmetros da constituição do país que ele está. E é isso que liberais e esquerda vão fazer contra Bolsonaro. Vão dizer que a liberdade do Bolsonaro não é liberdade, mas é a liberdade do ódio. Só que as esquerdas vão ter dificuldade de explicar como é que é a liberdade não do ódio, mas da benevolência quando dada pelo Google, pelo Facebook, pela Microsoft, pelas grandes companhias capitalistas. Difícil de explicar? Não. Se você faz a análise, você entende que o que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, é criar uma situação na qual as empresas não tenham possibilidade mais de regrar a internet a ponto de a própria internet se tornar um espaço tamanho de selvageria, tamanho de sem regras, uma anomia que beneficia a ele que tiver os maiores robôs, beneficia a ele que tiver a possibilidade de propagar as maiores mentiras, beneficia a ele que já fez isto na eleição ao propagar fake news. Uma parcela da população mais imbecilizada vai adotar as suas posições e é exatamente isso que ele quer. Portanto, está aí o entendimento da situação para que vocês percebam o porquê que a esquerda e os liberais, muitas vezes não propensos a aplaudir o capitalismo, estão tendo que aplaudir as grandes empresas capitalistas, defendê-las contra o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, a ideologia dele, o Steve Bannon, o Olavo de Carvalho, o Pondê, esta gente, luta por uma anomia social, eles são libertários, mas a liberdade que eles querem é a liberdade deles com as suas milícias e igrejas, oprimirem todos os outros. E aí, eu fico infeliz quando o Facebook me censura. Claro que fico, acho que fui injustiçado. No entanto, eu sei perfeitamente que se ele não me censurasse, talvez eu contribuísse sem querer para a perda de distinção entre verdade e mentira, tanto quanto o Bolsonaro. e eu entendo também que ele como companhia tem o direito de, dentro da Constituição, regrar o seu próprio ambiente criado como plataforma. O que eu não quero é que se exista ele, que ele seja o monopólio das plataformas. Mas isso é uma outra discussão na qual o Bolsonaro não entra, não vai entrar, porque a discussão que ele faz e a MP que ele fez já são o suficiente para ele dar a impressão de que ele está lutando de fato, lutando de fato pela liberdade. Espero que vocês tenham entendido qual é o ponto que nós estamos chegando e consigam refletir isso e explicar isso para as pessoas. Que a confusão está armada. e o Bolsonaro se aproveita dos momentos de confusão. É isso. Daqui a pouco a gente volta. está armada. E aí de vez o está armada. Legenda Adriana Zanotto